É isso aí, mais um videozinho do Lima se tibiar. É isso aí, vai chover e o tio Lima se ferrou. Queria ir pra praia de moto, se fudeu, agora vai ter que ir de carro. Vai espremer motoboy. Pneuzinho carequinha motoboy, é baratinho o pneuzinho. R$ 80,00 um pneuzinho, vai levar uma multa aí pro pátio a moto. Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. Se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão. Segar puxar. Mangue pra praia de moto. 10.000 dólares. Não sei gostoso Tá lá Tá sobrando pra caralho né Um A7 Nem sei quantos milhão é um bagaté Azeirão Nervosão Verceizão Dalo e concreto Tem um turboboy pra caralho aqui na Vila Que cara muda de faixa Olha o turboboy ali Olha o turboboy Mamei inteleado que falava buzoare carai Da embreage Eee curitibano filha da puta que não sabe o dirigir Olha o turbo boy lá na frente, tá foda velho Turboboy lava jato, tem suporte de câmera ainda velho, turbo boy e câmera mesmo A batata tá fechada o semáforo velho, é sempre assim Mas só no celular é desgraça velho Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.